Fala galera, tudo pela fama trazendo mais um vídeo para vocês e hoje nós vamos falar de quem? Claro, Arthur Piccoli, o mais novo queridinho e disputado das marcas que estão aí à procura querendo fazer publicidade com o Arthur, né? Pra vocês verem como é o mundo da voltas, quem era super julgado dentro do BBB hoje ele está sendo um dos mais disputados por marcas pra fazer publicidade, pois é gente ele conseguiu reverter toda a situação aí que mostrava ele como uma pessoa má e quem conhece realmente o Arthur vê quanto ele é uma pessoa maravilhosa, um cara de coração bom carismático e é o que é mais gravado em todas as trabalhos aí, em todas as empresas que ele passa E desejamos aí todo sucesso pra ele, né? Carlinha também está aí, né? Também trabalhando bastante A carreira dela está andando um up aí, né? E que bom, né? Que nossos dois aí, queridos, estão trabalhando E, como diz, né? Felicidade aí a eles e todo sucesso do mundo Bom, galera, vai aí já deixando seu like, se inscrevendo e ativando o sininho para não perder nenhuma notificação de vídeo que chega no canal Ah, e lembrando, tá? Saiu aí a nova publicidade do Arthur Campanha do Dia dos Pais É só ir lá, né? Na Atura e comprar o seu presente pro seu paisão Beijos e até o próximo vídeo Tchau